Mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro confirmou que a reunião realmente aconteceu, mas disse que teria sido uma tentativa de evitar que as pessoas fizessem algo absurdo e ilegal. Ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público, contudo, numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então, o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas, no intuito de superar os fatos. O fato é que, dia 31 de dezembro, o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Na sua tela, você já vê Yuri Pitta e Larissa Rodrigues, nossos analistas, que vão nos ajudar a entender um pouco mais o que está acontecendo neste momento. Começo com você, Yuri. Boa noite. Houve algumas contradições, a gente viu, contradições importantes nas declarações do senador Marcos Duval, especialmente sobre a participação de Jair Bolsonaro, sobre onde ocorreu a reunião, que teria sido no Palácio do Alvorada, que teria sido na Grande do Torto. No fundo, isso nos leva à seguinte pergunta, Yuri. Quem é o senador Marcos Duval, que traz à tona, agora, essas informações e essa reunião que aconteceu lá atrás, em dezembro? As idas e vindas da versão da história dizem muito a respeito dele mesmo, Marcio. Boa noite para você, para a Larissa, para quem está com a gente aqui no Prime Time. Marcos Duval foi eleito lá em 2018, na onda lavajatista, antipolítica, contra o sistema, naquele momento ali em que as eleições levaram muitos outsiders e novatos, pessoas que não eram da política, para o centro das instituições e em cargos importantes, como o cargo de senador, pelo Estado do Espírito Santo. Ele, na época, foi eleito pelo PPS, partido que hoje é o Cidadania, e depois migrou para o Podemos. E dentro da sua trajetória de meio de mandato do Senado, nesses quatro anos, se envolviu em algumas polêmicas. Para citar uma que nós todos aqui vimos, inclusive o nosso espectador da CNN, a atuação dele na CPI da pandemia, muitas vezes de forma controversa, às vezes tendo até um episódio ali de quase agressão, lembrado mais cedo pelo Leandro Rezende, o episódio em que ele tentou ali levar o senador Otto Alencar ao que ele consideraria uma contradição, dizendo que ele criticava o uso da cloroquina, mas que, em um determinado momento, quando não se sabia nada sobre a Covid-19, teria falado do uso desse medicamento. Enfim, tem toda uma controvérsia e, por isso, nem entre os seus pares e aí, dos mais diversos espectros políticos e mesmo partidários, todos veem Marcos Duval como uma pessoa controversa que não tem credibilidade. Aquelas pessoas que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, que é o que está acontecendo neste momento em relação a esse episódio desta conversa com o ex-deputado Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto é um episódio controverso, Márcio, que até onde a gente conseguiu apurar o partido dele, Podemos foi totalmente surpreendido com essa história, ninguém imaginava algo desse tipo e ainda se está avaliando quais são os caminhos a serem tomados em relação a essa situação. Dentro do Senado, pessoas ou no bastidor ou mesmo em ONG, acreditam que Marcos Duval precisa esclarecer, também perante o Conselho de Ética do Senado, tudo o que aconteceu nesta reunião. E quem me disse isso foi o senador Otto Alencar, de novo fazendo referência a ele, que me disse muito claramente, olha, ontem 27 senadores, Otto Alencar inclusive renovando o seu mandato, tomaram posse e juraram com a mão direita sobre a Constituição, com a mão sobre a Constituição, preservar, defender a democracia, o Estado Democrático de Direito no Brasil. Se ele participou de toda essa trama no fim de dezembro, naquele período ali, pouco antes da posse do novo presidente, e só agora traz isso a público desta forma, ele tem que se explicar perante os seus pares, que são os representantes da federação no Congresso Nacional, Marcio. Pois é, Larissa Rodrigues, boa noite. O que o senador diz é que ele quer mostrar à sociedade quem prevaricou com relação a essa história toda, claro, numa referência ao ministro Alexandre de Moraes, que teria sido comunicado sobre a reunião no Palácio da Alvorada. Mas é importante lembrar que se o ex-presidente Jair Bolsonaro, se de fato participou e ouviu as sugestões golpistas de Daniel Silveira, ele também poderia ser acusado de ter prevaricado, ou seja, ter ouvido um absurdo desses e não ter feito nada. Oi, Marcio, boa noite para você, Yuri, todo mundo que acompanha a gente. Vale lembrar que prevaricar nada mais é do que deixar de cumprir com o seu dever. Não seria dever de um presidente da República ir levar adiante qualquer tipo de denúncia contra a democracia, que ele, até então, era o representante da nossa democracia, eleito pelas urnas eletrônicas, eleito pela vontade do povo. Outro detalhe muito importante da gente destacar também, Marcio, é sobre a questão de que tem provas ali, pelo menos estão, é como se estivessem fabricando provas contra ele mesmo. Porque Bolsonaro, de acordo com a própria apuração da Daniela Lima, já disse que estava nessa reunião. Marcos Duval disse que Bolsonaro estava nessa reunião, lembrando que na primeira versão, inclusive, dizendo que foi ele que teve também uma voz ativa na tentativa de instalar qualquer tipo de golpe ali, de gravar Alexandre de Moraes, e o próprio filho do presidente da República disse, a gente mostrou, na tribuna do Senado Federal, para todo mundo ver gravado pela TV Senado que o pai estava nessa reunião. Então, os envolvidos já declararam que Bolsonaro estava. Então, se essa conversa foi para esse lado, de fato, Bolsonaro soube e pode, sim, responder por ter prevaricado. Cabe a um funcionário público, e o presidente da República entra nesse rol, levar adiante qualquer tipo de denúncia também que possa ferir o nosso Estado como um todo. Mas, Marcio, ainda na linha do que o Yuri estava falando, na questão do Senado como um todo, hoje pela manhã teve até uma reunião do PL, do partido de Bolsonaro. Essa reunião, inicialmente, era para falar dos cargos que o PL quer ter no Senado, depois da derrota de ontem. Parece que já passou um tempão, né, depois que essa notícia atropelou tudo, mas tivemos ontem a eleição no Senado, na Câmara dos Deputados. Mas, claro, que essa reunião que tinha um foco acabou indo para outro, que foi essa questão do Marcos Duval. E é interessante que Marcos Duval estava negociando uma ida para o PL. Me disseram até alguns parlamentares que ninguém entendeu nada, porque já tinha conversas adiantadas, inclusive, com o pessoal muito ligado ao próprio Bolsonaro dentro do Partido Liberal. E, ainda, para destacar como o Marcio Duval é um personagem muito interessante, digamos assim, dentro da política brasileira, eu ouvi a seguinte frase vindo não só do lado do PL, como do pessoal ligado ao PT. Os dois me definiram, Marcio Duval, como um senador, um político problemático. Por isso, está todo mundo com o pé atrás, apesar dessas denúncias. Mais uma vez, é importante a gente enfatizar, são denúncias graves. Tchau, tchau.